Atentado em Jerusalém deixa dois mortos e mais de seis feridos. Entre os mortos, uma criança de apenas seis anos e um outro jovem de 20 anos. Um terrorista pegou seu carro e jogou o carro em cima das pessoas que estavam esperando o ônibus em um ponto de ônibus na cidade de Jerusalém, especificamente ali no bairro de Iramoto. Muita gente não conhece esse bairro, mas quem conhece sabe do que eu estou falando. Na avenida Golda Meir. Ao mesmo tempo em que equipes israelenses, pais de famílias, estão na Turquia arriscando as suas vidas para salvarem muçulmanos, crianças muçulmanas, aqui em Israel um pai de família muçulmano resolve virar terrorista e matar israelenses inocentes. Antes que me pergunte quem era o terrorista, o terrorista era israelense, ou seja, um árabe muçulmano com cidadania israelense, pai de três filhos, morador do bairro de Siluã, em Jerusalém. Ou seja, o cara tem cidadania, trabalha em Israel, vive de Israel, depende de Israel para viver, acorda num belo dia e resolve matar inocentes. Sempre a esquerda vai dizer, logo logo a gente vai receber essa notícia dizendo que ele brigou com a mulher, que ele descobriu que tem alguma doença grave, mas o interessante de tudo é que sempre esses caras acabam matando judeus. Já que ele brigou com a mulher, se divorciou ou descobriu alguma doença, porque ele não se mata, ou porque ele não mata um outro árabe, mas sempre ele mata um judeu. Fica a pergunta aí. E mais uma vez em Israel, a prova de que o cidadão armado é a melhor solução. Um civil que estava perto do local eliminou o terrorista, que provavelmente tentou sair do carro e assim continuar o atentado esfaqueando outras pessoas na região. Que é assim que eles fazem sempre, eles atropelam e aqueles que conseguem ficar vivos, eles saem do carro e continuam o atentado. Mas graças a Deus tinha alguém ali armado, não era policial, não era soldado e eliminou o terrorista imediatamente. Olha só esse grupo que eu sigo aqui no Telegram, é um grupo de notícias árabes, é um grupo bem grande. Eu quero que você preste bem atenção nas reações de cada notícia que sai por lá. Eu vou levar aqui para o Google Tradutor para você dar uma analisada na tradução ao pé da letra. É claro que a tradução às vezes nem sai tão bem, mas vamos ver aqui o contexto geral da tradução e vejam as reações que a gente vê aqui. Coraçãozinho, like, felicidade, muitos aplaudindo o que acabou de acontecer, a morte de uma criança inocente de 6 anos de idade e de um outro rapaz de 20 anos. Talvez esses números subam mais uma vez, porque ainda temos vários feridos no hospital com graus de ferimentos diferentes. Tem gente em estado grave, ou seja, isso pode ficar pior e a pessoa pode vir a falecer. Espero que isso não aconteça, mas é sempre assim. E volto a repetir, enquanto israelenses foram para a Turquia para ajudar e salvar vidas de muçulmanos, aqui em Israel tem muçulmano tentando tirar a vida de pessoas inocentes. Não dê credibilidade, não acredite em tudo que você escuta nas redes sociais, não acredite em tudo que você vê, pesquise mais a fundo. Você acredita que a causa palestina, isso é a causa do povo palestino, isso não é a causa do povo palestino, é a causa dos grandes por lá, que o único interesse deles é que essa guerra nunca acabe. E você que apoia essa causa, apoia na verdade os grandes, porque os pequenos que aqui moram não querem esse tipo de guerra. O povo, a grande maioria, não quer isso. Todo mundo quer sair, trabalhar e levar sua vida como qualquer outra pessoa. Mas os extremistas são aqueles que mandam. E o poder da Palestina, a Organização pela Palestina de Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, são eles que mandam. Ou seja, eles que ditam o que vai ser dito nas escolas, o que as crianças vão aprender, e assim perpetuando o ódio dentro daqueles radicais que só querem um motivo para matar de novo o judeu. Como eu já falei em outros vídeos, a gente está numa terceira entifada, literalmente. Muita gente não quer acreditar, muita gente acha que isso não é entifada, mas a gente já está em uma entifada. Pode ser que o terror ainda não chegou na tua casa, ou próximo da tua casa, mas uma hora ele vai chegar. A gente que vive no meio da segurança, a gente sabe muito bem o que está falando. Nem tudo o que acontece, nem todos os atentados, são divulgados na mídia. Nem todos os atentados você vai receber mensagem no celular que aconteceu um atentado. Todos os dias acontecem mais de 60 atentados. Quer dizer, ataques a judeus. Seja ataque com pedra, coquetel, molotov, ou tentativas de esfaqueamento, que não são divulgados pela grande imprensa, ou pela mídia da esquerda. E não me venha dizer que a solução é a criação de um Estado palestino. Você que fala esse tipo de coisa não tem a menor noção do que está falando. Tem muito palestino que não quer de jeito nenhum morar no Estado palestino. E tem muito israelense, árabe israelense, que já fizeram esse tipo de pesquisa em Israel e perguntaram se eles queriam morar num futuro Estado palestino ou gostariam de continuar morando dentro de Israel com todos os benefícios que tem no país Israel. E a maioria escolher por continuar morando em Israel. Ou seja, a solução não é a criação de um Estado palestino. A solução é a eliminação total de todos os radicais, inclusive aqueles, esses que estão assistindo aqui, de vez em quando entram no canal, esteja ele no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Todo mundo que apoia o extremista tem que ser eliminado do planeta Terra. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Espero que esse seja o último vídeo sobre atentados em Israel. Espero que daqui para frente a gente possa trazer notícias positivas. mas se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like para esse vídeo poder se propagar e a informação chegar ao maior número de pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.